Boa tarde a todos vocês, gente. Agora eu chamo o Zé Belarmino aí. Como é que vai ser pro senhor fazer essa pega de boi aqui no sítio Serrote com 14 bandas? Ó, pessoal, a gente vai fazer um pagamento aqui, vamos classificar. Vamos começar do décimo primeiro, do décimo segundo, como nós decrescento. O tempo que ficou em décimo segundo foi Xicartu, com o tempo de 26,96. Xicartu, com o arquivo do décimo segundo lugar. ...de junho e está todo mundo convidado. Hoje, de dezembro, está todo mundo convidado. Espero que todo mundo colabore com as coisas e já está aí. Belarmino, só foi uma tristeza para todo mundo aqui. De duas horas da tarde eu vinha de Serrita agora na minha moto, encontrei a ambulância saindo daqui, aconteceu um pequeno acidente aí que Janaíus quebrou a perna acima do joelho, mas sempre isso acontece. Não foi nada grave não, né? Toda pega tem essas coisas aí. Então, a TV WS... ...entrevista o senhor, está tudo show de bola, tudo bem. Dia 14... ...enrique de julho. Dia 10, né? 10 com o segundo lugar. A gente está na grande pega de boi aqui de novo, com o senhor e 14 bandas. É mais de 20. É mais de 20 bandas. Ele diz 14, mas eu tenho mais de 20. Então vai ser show de bola. E o senhor garante tudo isso aí. Pronto, então a TV WS entrevistando o Belarmino. As palavras dele encerra aqui o vídeo. Pequeno reportagem da TV WS com o Belarmino. E um bom tarde a todos vocês. E muito obrigado, Belarmino. Agora, né? Pois vamos começar. Valeu. 10 com o primeiro lugar, fico o vaqueiro. Juscelio e Nelson. Fui. Com o tempo.